O Brasil registra 1.546 casos confirmados de covid-19. São 25 mortes, 22 no estado de São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde informou que novos testes rápidos vão chegar da China nas próximas semanas e serão usados em profissionais de saúde. Neste domingo, o ministro da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro conversaram com prefeitos por videoconferência sobre o combate ao novo vírus. Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Ministério da Saúde participar de uma videoconferência com prefeitos de capitais para definir novas formas de deter o covid-19, que já foi detectado em todos os estados da federação. É um momento de união de todos nós e tratarmos o problema daqui para frente. Da nossa parte, como diz o ministro Paulo Guedes, da Economia, não faltarão recursos para a saúde do nosso povo, bem como para a manutenção de empregos. O Ministério da Saúde já distribuiu 27 milhões de kits de testes rápidos para o coronavírus e nos próximos dias mais 5 milhões serão enviados aos estados. O Ministério da Saúde garantiu que está se preparando para o pico da epidemia que deve ocorrer nos próximos 15 dias. O SUS agora está aumentando a sua capilaridade. O número de leitos vão aparecendo. O número de CTIs vão aumentando. E nós vamos monitorando. Se apertar um pouco aqui, aumentamos um pouco mais a oferta de equipamentos aqui. Vamos administrando o país como um todo, vendo o cenário nacional para que nós possamos fazer disso a transição menos impactante para todos nós. O ministro manifestou ainda a preocupação com o uso de álcool líquido pela população. Eu tenho muita preocupação da pessoa querer usar o álcool como fogareiro para cozinhar, a pessoa deixar álcool na mão de criança para lavar as mãos, para passar no corpo. As pessoas fumando perto dessas garrafas de álcool. A única coisa que eu não estou precisando nesse momento é de queimaduras, fumaça, porque isso é o que mais se utiliza de hospital, CTI e ventilador. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos assintomáticos da doença no país já chegaram a 80% dos infectados. Os infectologistas alertam sobre a importância de manter o isolamento social. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é de continuar em casa e ter bons hábitos de higiene.